Agora gente, deixa eu falar uma coisa séria, porque a zoeira tá muito legal, mas tem sempre a parte séria. Essa é a diferença do Palmeiras para o Corinthians, por exemplo. Tô assistindo com isso porque ele também... Ele é bastidor? Não, ele tem pego uns grupos baba aí nos últimos anos. Bastidor. E ele não consegue... Ele não consegue passar pelas baba. Nem as baba. É verdade. O Palmeiras faz o que tem que ser feito quando enfrenta adversários que não são do maior potencial. Atropela todo mundo. A realidade é 28 nesse petroleiro ano passado. O grupo do Corinthians, esse ano, vamos falar sério. Era difícil. Era difícil. Só tinha o Liverpool porque era um time desconhecido e que eu chamei atenção, que era um time que tinha a molecada, tanto é que o Uruguai vai fazer a final do Sub-20 Mundial contra a Itália. É uma geração interessante. Tem quatro jogadores, quatro ou cinco, se eu não me engano, do Liverpool nessa seleção. E que tá jogando só o cara, inclusive. Exatamente. Então eu até entendia que o Corinthians ia ter problemas com o Liverpool. Foi lá e ganhou bem, 3x0. Foi lá e ganhou bem, tá? Mas o Argentino Júnior é um time... Toro. Bem treinado. Bem treinado pelo Milito. Pelo Gabi Milito. Gabi Milito. O Del Valle, que é a grande sensação do futebol sul-americano hoje e que pese a força dos times brasileiros, vamos esquecer isso. Quem é o time que causa a sensação? Tirando o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético e o River Plate ou o Del Valle? Outra coisa. É a quinta força, né? O Equador, o Equador, se a gente for ver hoje, se você bobear na América do Sul, é a terceira força. Eu acho que é a segunda força. Acima da Argentina? Não, não, não. Acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Porque é o futebol de clubes... Libertadores. Mas só tem... Não, não. A gente classificou praticamente todos os clubes. Tem raça classificada, o bom classificado. Dei o Del Valle, que é muito forte. Os demais não... Não, não, não são. O Barcelona de Goiakil chegou à semifinal em 2021. O Barcelona caiu fora agora no grupo do Palmeiras. Você não tem uma consistência ainda, eu acho. O Barcelona de Goiakil foi o intruso de brasileiros e argentinos, o único, aliás, desde 2017. Sim, sim. Em 2017 ele chega à semifinal contra o Grêmio. Não, você tem um padrão de melhora do futebol equatoriano, mas você não tem quantidade. Em 2017 ele tira o Palmeiras, da Libertadores. Tirou o Santos antes e depois do Palmeiras. Tirou o Santos depois. O Barcelona de Goiakil. É, ele tira o Santos nas quartas. O ano passado, semifinal, foi Palmeiras e Atlético. Flamengo e Vélez. Flamengo e Vélez. Em 2021, Flamengo e Barcelona. Goiakil. Palmeiras e Atlético Mineiro. E até nenhum argentino. Nenhum argentino. Em 2020. Em 2020, Santos e Boca. Palmeiras e River. Palmeiras e River. É que na Argentina tem mais... Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio. River Plate e Boca. Tem mais quantidade, né, São Paulo? Não tem jeito. Tem mais vagas, inclusive, para a Argentina na Libertadores. Fora argentinos e brasileiros. Acabou, vocês já me convenceram. Eu falei besteira. Pronto. Não, falou besteira. É a mina. É a mina. Afinal. É a MI.